Naysha treina junto com os camaradas na sala de Nils Liberia. Você quer que tenha força e energia para treinar junto com a seleção de beach volleyball? Vamos lá com ele. O momento aqui é treinamento de paz, paz, receber, paz, receber, papel com outro. Comunicação é importante. Música A CATEGORIA A CATEGORIA Um cortico, um largo. Um alto, um cortico. Um cortico, um cortico. Um cortico, um cortico. Um cortico, um cortico. Um cortico, um cortico. Tchau, tchau.